Verde, verde, verde! Aêêêê! Ai, 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 dedo, dedo, dedo! Ai, dedo, dedo! Dedo, 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 ué, ué! Ai, 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 ué! Bom dia, galera! A gente tá indo deixar o Maikito na escola e depois a gente vai pro centro de Granada procurar algumas coisas que minha mãe tá precisando comprar e a Claudete também vai tá comprando algumas coisas, né, amor? Pra Laura? O que que tá precisando pra Laura ainda? Lençol pro berço, a capinha do trocador, que a do Marco já tá feia. Já tá pronta pra ir pro hospital? Não. E se a contração começar agora, tipo, já? A gente vai. Tá pronta, mãe? Pronta e embalada já. Vou comprar perfume, fragrância, pra ficar Stanley, Shangri-La, Hang Lose. Nossa, todo mundo vai passear e eu vou pra escola, isso não é fita, isso não é fita. Galera, a gente tá aqui no Carrefour, a gente veio ver cadeirinha de carro pro Marcos porque a dele já tá pequena pra ele, ele já tá com uns 19kg mais ou menos. A gente tá procurando uma cadeirinha de carro do Grupo 23, se eu não me engano a que ele tem agora é do Grupo 01, que vai por peso, a dele vai até 18kg. E essa que a gente tá vendo agora, ela vai de 15kg até 36kg. Ó, tem vários modelos legais aqui, a gente achou essa que é da mesma marca que a gente já tem, que chama Baby Auto. Ela sai na oferta, ó, por 53 euros. Mais uma oferta incrível da Grávida Econômica. Muito bem, vamos levar. A Grávida Econômica consegue achar uma cadeirinha de 53 euros no meio de cadeiras de 149 e 189. Isso só ela consegue, galera. Da mesma marca da cadeira que o Marcos tá usando, né. A gente já conhece o sistema de segurança dela, nunca deu problema. E é aprovada pelo Inmetro Espanhol, não existe Inmetro na Espanha, galera. Inmetro Claudete. Ó galera, e não é porque é barata que é ruim não, ela tem selo de qualidade aqui da Espanha, que é como se fosse o Inmetro do Brasil, que é esse daqui, ó, testado e aprovado. Então a Claudete tá de parabéns, Tioca. Obrigada. Você tá vendo o que agora? O lençol de berço? É, o lençolzinho, mas eu fui ver a funda do colchão é azul. Apesar que esse daqui eu gostei porque é de bichinho. Olha, isso tá da hora, hein. Sim, mas esse é o lençol, essa é a capinha do colchão. E eu queria um bege, ou branco, né. Mais neutro? É. Style! Ó, essa daí tá legal, hein. 25 euros. É cinza ou é azul isso aqui? É parecida com a que o Marcos tinha, não é? Sim, a do Marcos era azul e branca, só que era do Mickey. Um elástico aqui pra pôr mamadeira, coisas em pé. Aqui pra pôr mamadeira, termo. Aqui também, tem outra divisória. Tem bastante compartimento. Ó galera, a gente tá levando a cadeirinha do carro. A Cláudia pegou essa bolsa aqui, que é de 25 euros. Esse travesseiro aqui pra Laura, por 5,99. E esse trocador aqui, por 12, né amor? É, 12. Olha, parece meu cabelo quando lava, dá uma olhada, ó. Galera, hoje não é só a Kraldete que tá econômica, minha mãe também tá. Olha o que ela achou na Zara, cara. Zara Woman Rose Gold, o preço era 12,95, ela pagou 6,47 com 50%. Barato, né branco? No Brasil custa quanto um desses? 5, 6, 7 vezes a mais. Galera, a gente tá numa loja de perfume aqui, olha esse perfume, que loucura. Tipo limpar vidro. Chama Moschino. Cara, uma coisa que eu não consigo gastar é 50 euros num perfume. Eu tô acostumado a gastar em perfumes de 5 euros, 6 euros. Quando eu vejo perfume de 50 euros, 60, eu falo, meu Deus. One million. 70. Bugabuzz. 65. Olha galera, essa daqui é a cadeira antiga do Marcos, a que ele usou até hoje. Essa cadeira aqui tem capacidade de até 18 quilos. Como ele tá passando dos 18 agora, a gente vai trocar por essa, que é a que a gente acabou de pegar no Carrefour. Vou colocar ela agora, é bem fácil moleque, doido. Só encaixa aqui, faço o cinto por trás, vou prender ali do outro lado e aqui tem um outro cinto que é pro Maikito. Style! Arroz, feijão, farofa e frango moleque, doido. E hoje é dia de ostentação, porque tem batata frita. Olha que o pai trouxe. Tintas. Vamos pintar a barriga da mamãe? Nossa, que barrigão. Ai Marcos. Passa a moto na barriga da mãe. Tá gelada. Bibi. Ai meu Deus. Assim, assim ó. Ó, na montanha ó. Ai, capotou. Ai, no pai também. Ai, na costa. Bibi. 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 Música Vermelho Um círculo Amarelo Música Amarelo Põe, 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 põe Vermelho agora, você Uá, ele passou no seu município Música 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 E o meu também, limpa o meu Esse agora é o azul E eu vou de verde Uá Música Limpa a mão aqui A mão A mão A mão Pera, olhe para o dedo do papai Agora eu vou de azul, eu vou de azul 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Azul, azul Ai, 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 dedo, dedo, dedo Ai, dedo, dedo, dedo Dedo, 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 ué, ué Ai, 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 ué Ai, dedo, ai, dedo Ai, dedo, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai ai, cute Você gosta do azul? Ai, ai, ai! Quero verde, eu quero verde, 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 verde! Eu quero um queijo! Verde, verde, verde! Aê! Aê! Ai, 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 ai! Uau, olha o tamanho da barriga da Claudete. Gostou, amor? Gostei. Que cor você gosta mais? Azul. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários. Gravidez colorida. Grava um vlog style. Olha que barriga style da minha mãe, é toda colorida. Barriga multicores, multicores. Esse é meu tênis, é a sala do meu sapatinho. Você gravou seu pé? O pé se eu apaixou, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.